Olha, essa aluna aqui, Lucélia, quando ela começou a estudar comigo, esses daqui foram os primeiros resultados dela. Depois ela evoluiu pra isso. E eu gosto da história dela, porque a história dela é muito legal. E depois ela foi evoluindo e agora está assim. Tudo tem um começo. Quando você decide transformar o seu celular, a sua internet em uma poderosa ferramenta de fonte de renda, é isso que vai acontecer. É escadinha. Não tô prometendo que você vai virar um milionário. Mas R$800 a mais na sua conta, R$1.000 a mais, um salário mínimo a mais, R$2.000 a mais na sua conta, te ajudaria e não tenho tempo pra ficar falando aqui muita coisa. Eu vou fazer o seguinte. Clica aqui embaixo. Se tiver escrito Saiba Mais, ainda tem vaga. Clica aqui que eu quero ser o seu novo mentor e te ensinar do começo nesse mercado. Beleza? Clica aqui que é nóis e eu te espero lá do outro lado. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez pra minha vida. Mas não dá. E toda vez que eu lembro de você, o outro copo sabe me dar sua nota. Clica aqui que eu lembro de você, o outro copo sabe me dar sua nota. Clica aqui que eu lembro de você, o outro copo sabe me dar sua nota. E o outro copo sabe me dar sua nota. Clica aqui que eu lembro de você, o outro copo sabe me dar sua nota. E o outro copo sabe me dar sua nota. E toda vez que eu lembro de você O outro colo na bebê da sua nota E o enragado, desiludido O som do talo, o ouvido tá sítio Quando eu bater saudade, meio a sensagem e a voz dela A minha proteção é dela, tô me cana na minha vela Vou dar artílico, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só é essa proteção é dela, tô me cana na minha vela Quando eu bater saudade, meio a sensagem e a voz dela A minha proteção é dela, tô me cana na minha vela Vou dar artílico, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só é essa proteção é dela, tô me cana na minha vela É a sintonia dos Luxus, Bobi